Em Curitiba do Paranã, a polícia prendeu uma mulher que teria aliciado os três brasileiros que foram presos por tráfico na Tailândia. Lugar bom de comercializar, não é, óbvio? Ali o cama fica rico. Fernanda Batistela é quem conta a história, vamos ver. É isso mesmo, Siqueira. Nas primeiras horas do dia, uma paranaense suspeita de aliciar jovens para o tráfico acordou com a visita da Polícia Federal e acabou presa. Ela é suspeita de envolvimento no caso de três jovens que foram presos com cocaína na Tailândia, que ocorreu em fevereiro deste ano. Um mandado de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos na capital paranaense. Os três jovens foram detidos ao desembarcarem no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Segundo as autoridades tailandesas, o trio transportava cerca de 15 quilos de cocaína. Marielle Coelho Silva, de 21 anos, de Minas Gerais, Jordi Wilsinski Befa, de 23 anos, e Ricardo de Almeida da Rosa, de 26 anos, que moram no Paraná, estão presos desde o dia 14 de fevereiro. Este vídeo mostra a mulher presa nesta quinta-feira com dois dos jovens, durante o embarque em Curitiba. Nesta modalidade criminosa, é comum a utilização de pessoas vulgarmente conhecidas como mulas do tráfico. A defesa do paranaense Jordi informou que, na madrugada de hoje, o jovem conseguiu falar com a mãe pela primeira vez após a prisão, por chamada de vídeo. Segundo o advogado, o jovem disse que está sendo bem tratado e que há possibilidade de ser ouvido por um juiz tailandês nos próximos dias. Pediu aos pais para que enviassem a ele uma bíblia. Já a defesa de Mariellen afirmou que a prisão da mulher hoje abre caminho para a extradição. Nossa equipe não conseguiu contato com a defesa de Ricardo. A Polícia Federal analisa ainda a possibilidade de requerer à justiça a extradição dos três jovens, para que eles respondam em território brasileiro pelo crime cometido. E se queira, a Tailândia é um dos países que pune com pena de morte o tráfico de drogas. Tudo depende da quantidade de drogas apreendida e das circunstâncias da prisão. Com imagens de Edilson Pereira, direto do Paraná, Fernanda Batistela, para o Alerta Nacional. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.